Pausa rápida nas ofertas, a WSN é a sua TV do carro, porque agora eu estou aqui com o Leonardo da Despachadoria, que é um associado ao CRDD-MG. Você me pergunta, mas o que é o CRDD? É o Conselho Regional de Despachantes Documentalistas, MG Minas Gerais, né gente? Então é o seguinte, quando você compra o seu carro, tem aquela parte chata de ir no Detran, ver documentação, aí você chama um despachante, mas não pode ser qualquer um, tem que ser associado ao CRDD, não é isso? O despachante associado ao CRDD, com certeza vai dar muito mais confiabilidade e segurança para o usuário. Porque senão, gente, você vai contratar um despachante para tirar a dor de cabeça e pode criar uma outra, né? É, isso pode acontecer, né? Hoje os despachantes, todos os despachantes de pontas de Minas Gerais, são associados ao CRDD. Agora, como é que eu sei que um despachante é associado ao CRDD? Olha, você tem várias maneiras. Uma das formas é estar ligando no Conselho, verificando no site do Conselho também, e exigindo também do próprio despachante uma credencial conforme essa aqui. Nós temos aqui uma credencial que pode ser usada pelo despachante e a carteira do CRDD, que em todos os processos que estão dando entrada nos Detrans e nas Detrans de Minas Gerais, ela exige que tenha no processo a carteira do CRDD. Inclusive, no site do Detran, tem uma nova modalidade que quem é associado ao CRDD já tem mais a manha, já tem a facilidade, né, Leonardo? É, tudo que é de tecnologia, né, de lançamentos, você hoje está disponível no site do Detran e o despachante do CRDD, eles têm acesso simultâneo. Agora, para quem quer contratar o seu serviço aqui da despachadoria, como é que faz? Olha, pode entrar em contato com a gente pelo telefone 2515 4774, pode acessar o nosso site despachadoria.com.br ou até pelo WhatsApp também. E o Leonardo, gente, ele é associado ao CRDD, você já tem aqui todos os dados para procurar aqui o pessoal, né, Leonardo? Isso aí. Olha, muito obrigado por receber a gente. E você, não esqueça, vai contratar um despachante, exija que seja associado ao CRDD.